Sejam muito bem-vindos, obrigado por estar nesse projeto conosco, projeto realmente diferenciado, onde você vai retirar o seu kit de ingredientes e fazer receitas maravilhosas. Eu sou o Gabriel Lourenço, sou da plataforma de gastronomia Sal Agosto e assim como na plataforma a gente tem uma metodologia para te ensinar a cozinhar de verdade, você vai entender técnicas que a gente está utilizando no preparo, vai saber como criar outras receitas com base nessas aqui e o principal utilizar bastante produto Santa Clara gostoso, de qualidade, que vão deixar suas sopas incríveis. Então o tema nessa aula dessas receitas para vocês é creme e sopa. Nós vamos fazer duas bases e com essas bases eu vou falando ao longo da receita como que você consegue criar tantas outras a partir delas. Nós vamos fazer uma de abóbora cabotiá com linguiça e um toquezinho de gengibre que fica uma delícia e a outra base de molho bechamel, aquele molho branco clássico e nós vamos colocar milho, que é uma tradição aí na maioria dos cremes, nas sopas, em toda a história, principalmente da América Latina, o milho sempre muito presente nos caldos, cremes e sopas. Para finalizar, um bacon crocante e vai ficar uma maravilha tudo isso dentro de um pãozinho. Vamos lá então? Eu vou pegar o nosso primeiro kit, então exatamente como o seu, a gente vai abrir aqui e nós vamos ver tudo o que compõe. Então essa linguiçinha calabresa, que é a linguiça que nós vamos iniciar fazendo o refogado, deixar ela numa textura mais crocante, mas ainda não muito seca e é ela que vai dar o toque e a decoração no nosso prato. Nós temos também aqui especiarias cravo e canela que combinam muito bem com cremes e sopas, mas também combina bastante com a abóbora. Alho e gengibre fresco, que vão dar aquele toque mais herbáceo, mais literalmente fresco, mais aromático no nosso preparo. Esses eu não abro mão de serem frescos. Manteiga. Queijo parmesão ralado para a gente finalizar o prato. Caldo para depois a gente cozinhar a abóbora e a própria abóbora cabochá, então. Nós vamos iniciar com a nossa linguiça calabresa. Você pode fazer tirinhas, pode fazer cubos. Não existe aqui uma regra de como cortar a calabresinha. Rodela fica bem legal também. Eu fiz pedaços pequenininhos e a gente pode ir para a panela. Qual que é a ideia aqui? Como a linguiça calabresa fina não é um produto que vai soltar tanta gordura, a gente pode dar uma ajuda e colocar um pouquinho de manteiga para refogar a calabresa. Enquanto isso, eu já vou colocar o nosso caldo para ir dissolvendo na água quente. Nossa calabresa está ficando já tostadinha, está ampliando o seu sabor. Enquanto isso, a gente vai começar a trabalhar o alho e o gengibre. Vamos pegar um dente de alho aqui ou mais, aí vai bastante do seu gosto. Esmaga assim, assim ele já sai quebrado. Mais fácil para a gente picar. Ó, bem torradinha a nossa calabresa. Eu vou desligar o fogo. Assim ela não continua refogando. Hum, muito boa. Pode beliscar assim durante o preparo da comida. Você já vai vendo como está ficando. Enquanto a panela esfria, nós vamos tirar um pedacinho de gengibre fresco. Também aqui, bem a gosto. Se você não é muito fã do gengibre, eu te aconselho testar. Coloca um pouquinho, você vai ver que faz toda a diferença nessa receita. Tem gente que gosta de ralar o gengibre também dentro da panela. Pode, o que você achar mais fácil aí. Certo? Só um pedacinho já basta. Deixar aqui do lado. E a gente pode seguir. Nossa calabresa, a gente vai retirar então. Retiramos a calabresa, mas repara numa coisa. A gordura a gente vai deixar na panela. Que é o residual da própria linguiça com a manteiga que a gente colocou. E nós vamos aproveitar essa gordura para refogar o alho e o gengibre. Vou ligar o fogo de novo. Se você quiser acrescentar um pouquinho mais de manteiga, é bem-vindo. Enquanto isso, a gente precisa descascar a nossa abóbora. Porque ela já vai entrar picada no preparo. Moranga descascada e sem semente. A gente vai fazer pedaços irregulares. Não se preocupa aqui com o formato deles. É só para ela cozinhar mais rápido. E aí agora então, ela vai para a panela. Não há necessidade de você refogar muito a moranga, tá? Aqui é só uma mistura mesmo. Depois ela vai cozinhar dentro do caldo. E aí sim a gente vai estar pronto para o final. Só uma refogada na moranga e a gente já pode entrar com o caldo. Detalhe bem importante. Se você está utilizando um caldo seu, artesanal, caseiro, melhor ainda. Provavelmente ele não vai ter sal nenhum. Depende do caldo industrializado que você vai utilizar. Tem que tomar cuidado com o sal. Às vezes eles vendem mais. Então não corrija o sal ainda. Espera lá para o final. O que você pode fazer agora é colocar um pouco das especiarias. Então um toquezinho de canela. E se quiser colocar um ou dois cravinhos. Também vai ficar bem legal. Então agora a gente pode tampar a panela. Trazer para um fogo um pouco menor. Já que ela já está fervendo. E começar a fazer o segundo caldo. Se você não vai fazer os dois no mesmo dia. Não tem problema. É só seguir esse passo do início ao fim. Quando desmanchar a gente já termina. E você vai ver a conclusão. Eu vou fazer os dois. Caso você queira fazer a noite da sopa aí na sua casa. Dá para fazer os dois em paralelo. Começa com o de moranga. E segue para o de milho. Segundo kit então. Vamos ver o que veio nele. Leite. Farinha. Queijo ralado para a finalização. O milho. Que é o nosso elemento principal. Manteiga. Bacon em cubos. Já vai ajudar bastante a nossa vida. Cebola roxa. E alho. Nós vamos aquecer a panela. Esse aqui nós vamos precisar de duas panelas. A primeira. Nós vamos. Iniciar com os aromáticos. Com o que realmente vai dar potência e sabor. Então a gente começa com o bacon em cubos. Enquanto o bacon refoga. A gente vai picar o alho. E a cebola. Finamente. Lembrando que assim como o outro preparo. Lá no final a gente vai passar num liquidificador. Ou mixer. Ou processador. Então você não precisa se preocupar. Em picar. Tão fino. Os nossos aromáticos. Cebola roxa. Aqui tudo é bem a gosto. Se você ama cebola. Pode colocar mais. Assim como o alho. Essa receita também aceitaria. Um toquezinho do gengibre. Mas como eu já coloquei na outra. Eu optei por não colocar nessa. Mas se você quiser fazer essa brincadeira aí. Colocar um pouquinho de gengibre aqui. Vai ficar legal também. Eu gosto de ampliar o sabor do bacon. Quando ele está fritando. Com um pouco mais de gordura. E um pouco de manteiga. Uma vez que o bacon estiver bem crocante assim. A gente pode tirar. Lembrando. O crocante não quer dizer duro e seco. O crocante quer dizer crocante por fora. E ainda um pouquinho macio por dentro. Se sobrar um ou outro aqui dentro. Não é um problema. É até bom. Olha que fundo de sabor que a gente tem aqui. E aqui nós vamos colocar. Cebola. E o alho. Resgatando todo. Esse fundo aqui. Quando a cebola e o alho estiverem bem refogados. A gente vai entrar com o milho escorrido. E se for um pouco da água do milho. Também não é problema. Porque essa água vai ajudar a resgatar todo esse fundo da panela. Repara que a gente está limpando a panela aqui. Assim a gente consegue 100% do sabor. Na comida. E não na panela. Certo? Aqui na panela conforme a receita nós vamos colocar partes iguais de manteiga e de farinha. Se você for fazer meio litro de leite. Aproximadamente 25 gramas de manteiga. E 25 gramas de farinha. A gente vai primeiro derreter a manteiga com a farinha. E depois deixar literalmente dar uma fritada. Para a gente preparar nosso molho branco. Aqui é um ponto importante. Essa base de molho branco, como eu falei antes, você pode fazer diversos cremes. 4 queijos, funghi, gorgonzola. Sempre usando essa mesma base. E essa outra base aqui de vegetais. Você pode trocar abóbora por mandioquinha, por batata, por couve-flor, por brócolis, aspargos. E fazer uma variedade bem grande de caldos. Sempre utilizando a base de vegetal mais caldo. Ou de molho bechamel, que é o molho branco. Agora a gente vai colocar meio litro de leite. O leite não precisa estar quente. Pode colocar ele direto da caixinha aqui. No começo vai aparecer aqui em caroça. Mas é só você seguir cozinhando. O que ele já vai engrossar. Mexe sempre. Para não pegar no fundo da panela. Aqui também, assim como na receita anterior, você pode trabalhar especiarias. Noz moscada, cravo, canela, anis. Só toma cuidado para não colocar demais. E transformar sua sopa num chá. A ideia é só trazer um aroma diferenciado. Nossa abóbora segue cozinhando aqui. Ela já está bem macia. Pronta para desmanchar. Eu posso passar o mixer direto aqui dentro da panela. Ou passá-la em algum processador para dissolver muito bem. Repara aqui que depois de uns minutos, a gente já começa a obter uma textura mais cremosa. O molho branco está se formando. A medida que o leite vai fervendo. E cozinhando a farinha junto. Você poderia usar uma panela só para fazer esse preparo. E fazer o molho branco na mesma panela onde você tinha feito os vegetais. Obviamente tira o milho, tira a cebola. E você pode usar a mesma panela. Eu costumo não utilizar. Porque às vezes pode ficar algum grudezinho embaixo que venha queimar o nosso molho branco. Então eu prefiro fazer o molho branco à parte. E depois misturar aí todos os elementos. O molho branco está pronto. Engrossou. Eu vou desligar o fogo. E vou trazer para cá, ó. Todo o conteúdo da nossa panela. Obviamente vamos raspar bem aqui. Aproveitar tudo que dá. Que é aqui que está o sabor da coisa. Nós vamos deixar. Não precisa ficar cozinhando o milho. Nós só vamos deixar parado. Vamos tampar. Assim ele vai absorver um pouco do calor. O milho já vem cozido, né? Na lata. Mas a gente só vai deixar esse sabor então homogenizar. Enquanto a gente finaliza o outro prato. Se você quiser fazer um creme mais rústico ainda, nada impede de você amassar assim, ó. Direto na panela. Assim você vai ter um caldo de moranga. Mais pedacinhos. Mas ainda bem saboroso. Repara aqui que eu só amassei com a colher na panela. E a gente já tem um caldo. Bem legal. Bem rústico. Provei agora. Precisa ainda de uma correção de sal. Então, um toquezinho de sal. Nessa hora também você vai ver se quer corrigir a canela, o cravo. Enquanto eu dou uma última reduzida no nosso creme de abóbora, eu vou processar aqui o creme de milho. Liquidificador. Tem gente que gosta de deixar uns pedacinhos assim. Eu prefiro bater todo, tá? Olha que espetáculo. Olha que maravilha isso aqui. Corrigiu o sal. E pode fazer todo esse charme servido dentro de um pão. Ou diretamente. No prato fundo. Bacon crocante. Capricha no bacon. Hora do nosso creme de abóbora. Esse, como eu falei antes, mais rústico. Pedaços de abóbora desmanchando. Sempre é importante pensar na apresentação do prato, então, caso você tenha sujado a borda, limpa a bordinha. Nossa calabresinha tostada, pipoca de calabresa, pétalas de calabresa, como preferir. E óbvio, o que não pode faltar nos nossos preparos, aquela caprichada de queijo parmesão ralado. Que vai trazer aquele umami, aquela salivação, aquele sal que falta para o nosso preparo com muito sabor, né? Além de dar uma decorada aí no prato. Então tá aí, dois preparos extremamente fáceis. Como eu comentei antes, uma base de vegetal e uma base de bechamel. Cada um aqui você já faz dez tipos de creme diferente. Não tenho dúvidas disso. Combinações super legais. Repare que quando a gente tem um vegetal mais doce, como uma moranga, a gente entra com um elemento mais salgado, como a calabresa. Assim como no creme de milho, o milho tende a ser mais doce. A gente entra com o contraste do bacon, que é mais salgado, o queijo, que é mais salgado. Esses equilíbrios de prato são bem importantes quando você tá criando um prato. Pra você ter todas essas camadas de sabor na boca. Então o que eu quero agora é que você se divirta na cozinha. Marca a gente lá. Arroba a cooperativa Santa Clara. Arroba a Chef Gabi. Mostra pra nós aí os cremes que você inventou. Ou as reproduções desses aqui que você fez do kit. Invita-se na cozinha. Aproveite todos esses produtos maravilhosos. E até a próxima.